Na-na-na, na-na-na, oh-oh, oh, vem! Baby, ooh, baby, o cinto é amor, o cinto é amor, Sou louco por você, baby Só quero te amar Isso é amor Sei que é amor, sei Que em mim nasceu, baby Difícil é explicar Juro em você Quero tanto te dizer Baby, és para mim Céu, minha amada Baby, és meu arceio Eu sei Já não lembro disso Baby, és para mim No céu, minha amada Oh, oh Na, na, na Na, na, na Oh, oh Oh, oh Oh, oh Baby Oh, baby Isso é amor Sei que é amor Sou louco por você, baby Só quero te amar Só quero te amar Isso é amor Meu céu, minha amada Meu céu, minha amada Me dá uma chance Dá uma chance Você é amor, minha amada Eu sei Eu sei Eu sei Já não lembro disso Eu sei Já não lembro disso Sem você Sem você Sem você Prefiro morrer De vez eu te amo De mais Do meu sonho Do meu sonho Não sai Do meu sonho Baby, és para mim Meu céu, minha amada Meu céu, minha amada Baby, és para mim Eu sei Eu sei Eu sei Já não lembro disso Baby, és para mim